Música Sejam bem-vindos ao curso de AutoCAD do CAD Guru. Nesta aula veremos como está organizada a interface do AutoCAD. Aprenderemos a navegar pelas diferentes áreas, assim como pelas diferentes ferramentas existentes no AutoCAD 2011. Veremos o Application Menu, a Ribbon, Barra de Comando e de Status. Vamos começar falando então do Application Menu, esse botão presente no canto superior esquerdo. Quando clicamos sobre ele, ele apresenta um menu em duas colunas. Na primeira coluna são exibidos alguns comandos, referentes à manipulação de arquivos. E nessa outra coluna, os últimos arquivos que foram salvos ou abertos no programa. Temos também o acesso às opções. E um botão para fechar o AutoCAD. Ainda na parte superior encontramos a barra de acesso rápido, que apresenta o comando para intercâmbio entre as áreas de trabalho existentes no AutoCAD. Temos também alguns comandos relacionados à manipulação de arquivos, como criar um novo, abrir e salvar. Veremos mais adiante como eles funcionam. Tem também aqui ainda na parte superior a barra de acesso ajuda, que é feita através deste ícone de interrogação, que também apresenta um campo para a busca de termos na ajuda do programa. Logo abaixo encontramos a Ribbon, que apresenta abas, que por sua vez são organizadas em painéis com os grupos de ferramentas existentes no AutoCAD. Como podemos ver aqui na aba Home, o painel Draw, que apresenta todas as ferramentas de traçado de geometrias. Uma forma diferente de acesso ao Ribbon é através de teclas de atalho. Essas teclas de atalho são disponíveis a partir do momento que teclamos em Alt. Veja que são exibidos alguns tags com letras, que definem o acesso a uma aba ou alguns comandos da barra de acesso rápido e do Application Menu. Vamos então acessar a aba View. Isso é feito teclando em V. Veja que a aba View foi aberta e novas opções de teclas de atalho são exibidas. Vamos ativar então o comando Pan, que é um comando de visualização. Digitando então a sua tecla de atalho, que é PA. Veja que o pano foi ativo e agora basta só arrastar a área de visualização para os lados para visualizar diferente. E agora temos a área de trabalho, propriamente dita, que é onde vamos estar traçando o nosso projeto. Ainda aqui nessa área de trabalho, podemos encontrar algumas ferramentas de visualização que facilitam no momento em que estamos trabalhando no nosso projeto. Logo abaixo temos a linha de comando, onde é uma outra possibilidade de acesso aos comandos existentes no AutoCAD. Vamos supor que queremos ativar o comando Line, então digitamos a letra L, que é o seu atalho de teclado, confirmamos com um Enter. E veja que agora podemos sair traçando linhas à vontade. Por fim, temos a barra de status. Nessa barra de status encontramos um campo que exibe as coordenadas do cursor na área gráfica, como podemos ver aqui, e alguns comandos que facilitam o traçado de geometrias. Mais adiante veremos como trabalhar com cada um desses comandos. Como vimos, a área de trabalho do AutoCAD apresenta áreas bem definidas, que são utilizadas para propósitos igualmente bem definidos. Além de aprender sobre a organização da área de trabalho, vimos como alternar entre as diferentes áreas de trabalho existentes no programa e formas de acessar os painéis e abas que contêm os comandos do programa. Legenda Adriana Zanotto